O bate engraçando o meu coraçãozinho Mas se perturba de mim O que eu penso em copar do meu homem aqui Mas se perturba de mim Veja ali mostrar, batida de verde vai você vibrar Veja ali mostrar que meu coração pode variar E juntos nós iremos tentar voltar e improvisar Mas se perturba de mim O que eu penso em copar do meu coração? O que eu penso em copar do meu coração? O que eu penso em copar do meu coração? O que eu penso em copar do meu coração? O que eu penso em copar do meu coração? O que eu penso em copar do meu coração? O que eu penso em copar do meu coração? O que eu penso em copar do meu coração? O que eu penso em copar do meu coração? Veja como pode casar no peito, um coraçãozinho Mas se perturba de mim Alguém é sincopado, vinho ou viregui Mas se perturba de mim